Olá, meu irmão, minha irmã, saudações nesse dia 2, hoje começando um pouquinho atrasados a nossa bênção da noite, mas não tem problema não, tenho certeza que você está aí acompanhando comigo, com muita fé, com muito amor, com muita devoção, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, ontem eu havia dito da camisa que eu não ia dizer o nome, daquela camisa branca que eu estava usando, mas deixa eu explicar direitinho, é porque não tem um nome, é um grupo de orações por mim, de pessoas que rezam por mim, um grupo que, aliás, eu tenho acompanhado muitas coisas dele, esse grupo que fez uma vaquinha comprou não só aquela camisa branca de clérgima que eu usei ontem, mas também uma calça jeans que serviu muito bem, viu? É por isso que não tendo um nome, eu falei que eu não ia dizer o nome, mas olha, muito obrigado ao grupo que se reuniu, que fez uma vaquinha aí, foram muitas pessoas juntas aí, umas 50 pessoas que colaboraram, deram um pouquinho para que pudessem me dar esse presente, obrigado, viu? Obrigado a você que tem mandado também presentes, que tem me ajudado, Deus lhe pague, viu? Está muito esclarecido agora, algumas pessoas escreveram lá dizendo que não ficou muito claro isso. Obrigado ao grupo que tem rezado sempre por mim, que fez aí essa vaquinha e comprou tanto uma calça jeans como aquela camisa belíssima branca que eu vou usar amanhã, tá bom? Meu irmão e minha irmã, olha, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal aí, viu? Curta o vídeo desde agora, compartilhe-o depois com outras pessoas, deixe aí seus comentários e a nossa água será abençoada daqui a pouquinho, em nossa bênção de hoje. Quero rezar contigo o Salmo 108, um Salmo muito bonito, oração pela vitória. Vamos acompanhar com muita fé. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. Teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete. Judá é o meu cetro de rei. Porém Moab será a minha bacia de lavar. E eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é com fé, com muita humildade, que nós invocamos juntos a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Marcos Glória a vós, Senhor Marcos capítulo 11, versículos de 11 a 26 Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os doze discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, Ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E Ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, A minha casa será chamada uma casa de oração. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dEle porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus, Olhe, Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu, Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, Levante-se e jogue no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está nos céus, também não perdoará as ofensas de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã e minha irmã, que essas palavras orientem sempre o nosso caminho para a vida eterna. Amém. Olha, esse evangelho é muito cheio de informações, muito rico na compreensão. Primeiramente, Jesus fala dessa figueira que não produzia frutos, mesmo não sendo o tempo de frutos, ela deveria estar seguindo o ritmo mesmo. Por que ela amaldiçoa essa figueira, então? Porque haviam muitas figueiras, e uma das condições da figueira produzir frutos é que ela tenha muitas folhas. E haviam muitas figueiras que mesmo fora do tempo produziam seus frutos. Desde que se visse que ela tinha folhas crescidas, ela produziria frutos. Aqui disse que não era tempo de figos, mas então ela não deveria ter folhas crescidas. Mesmo não sendo tempo de figos, aquela figueira deveria ter figos. porque tinha folhas crescidas. E era assim o comum. Ou seja, ela não cumpriu a sua obrigação. Ela não cumpriu a sua finalidade de produzir seus frutos, mesmo fora do tempo de frutos, porque as suas folhas demonstravam que ela deveria produzir frutos. Veja bem, meu irmão, minha irmã, por isso ele a amaldiçoa. É assim que o Evangelho nos explica essa parábola, essa comparação aqui com a nossa vida também. Todo o tempo, desde que nós estejamos preparados, nós precisamos produzir frutos. E se nós olharmos aqui, Jesus está dizendo de Jerusalém. Isso aqui foi um dia depois que Jesus entrou com Osanas, chamado de filho de Davi. Logo uma semana depois, aquele mesmo povo queria matá-lo. Jesus pensava que o povo de Israel, por ter a lei, os profetas, ou seja, folhas crescidas, deveria já aceitar os frutos da palavra de Deus e a novidade que ele traria a esse povo. Mas o povo não estava preparado. O povo não tinha produzido frutos, não tinha condições de produzir frutos. Por isso também seria um povo amaldiçoado. Mas hoje, nesse evangelho, de um modo muito especial e particular, Jesus toma uma atitude muito surpreendente. O Senhor Jesus tinha esse costume anteriormente nos evangelhos, nós percebemos isso, mas esse evangelho fala de Jesus sempre dando respostas imediatas às situações. Ele tinha esse costume. Ele primeiro, lá no versículo 11, ele primeiro entra no templo. Olha a bagunça que eles fizeram com o templo. E com muita mansidão, humildade, com muita coerência, com muita paciência, ele percebe, percebe mesmo, que o templo estava sendo usado para comércio, que o templo estava sendo usado para ladrões, o templo estava sendo usado para fazer trocas, vendas de pombos, carneiros, para fazer negócios e várias negociações. Era um lugar que não era mais uma casa de oração. E o evangelista aqui, Marcos, diferente de todos, demonstra Jesus primeiro entrando no templo, olhando e depois indo para a Betânia. Somente no outro dia, amaldiçoando a figueira, que seria mais uma comparação também com essa situação, somente no outro dia é que Jesus entra no templo, faz um chicote de cordas e começa a expulsar aquelas pessoas que estavam ali comercializando dentro do templo, que era uma casa de oração. Ele chega, entra e examina. No outro dia, ele amaldiçoa a figueira que deveria ter dado frutos, mesmo não sendo o tempo de frutos. Vai para um momento ali em que, preparado, ele faz um chicote de cordas e começa a expulsar as pessoas do templo. Ele agiu somente no outro dia depois de ter meditado, refletido e entendido que era esse o caminho que ele deveria, que ele deveria mesmo tomar. Jesus purifica o templo daqueles homens que estavam ali comercializando somente, que não tinham nenhum interesse nos assuntos do templo, que não tinham nenhum interesse em fazer do templo uma casa de oração ou respeitá-lo como casa de oração. Jesus tem uma atitude dura, pesada e profética para todo o povo judeu que aceitava aquilo de uma maneira muito tranquila. Jesus não agiu descontroladamente como parece que agiu. A sua maneira foi uma indignação, uma ira santa para corrigir para corrigir de fato, para corrigir o povo daquele erro que estavam cometendo porque a casa de Deus deveria ter muito zelo para com ela. A casa de Deus era um lugar de oração. Jesus queria tranquilamente ensinar as pessoas a verdadeira finalidade do templo sagrado de Deus. E quando ele foi interrogado sobre com que autoridade ele fazia aquilo, Jesus demonstrava claramente destruir esse templo e eu reconstruirei em três dias. Jesus falava do templo do seu corpo. Ele iria ser morto, iria ser colocado lá naquela vala, naquela caverna, naquele sepulcro, né? E depois de três dias ressuscitaria. Eu levantarei, quer dizer, Jesus iria se levantar da morte e mostrar-se vencedor. Mesmo isso em outro momento. Mesmo assim, eles não entendiam as palavras de Jesus. Até os judeus responderam para ele, 46 anos foram gastos para construir esse templo e você vai levantá-lo em três dias. E eles não queriam entender. Eles estavam com a mente totalmente tapada para as coisas de Deus. Jesus falava do templo do seu corpo que seria destruído. Já era uma antecipação dos fatos que se dariam. São Paulo vai dizer claramente que nós somos batizados num só corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é igreja. esse corpo do qual existem muitos membros. E cada membro trabalha para o bem do outro, para a harmonia do outro. Quando Jesus diz que ele é a cabeça do corpo, nós entendemos que cada um de nós tem uma missão nesse mundo, nessa vida. Devemos pertencer uns aos outros e formarmos na unidade um só corpo com Jesus. e assim nós seguiremos de fato aquilo que é o desejo maior que o Senhor tem para nós. Viver segundo a sua vontade e sermos verdadeiros discípulos, seguidores, indo atrás do Senhor para encontrarmos a felicidade e a vida eterna. Como é bonito também uma outra parte desse evangelho quando Jesus fala da fé, do poder da nossa fé. Por isso é um evangelho cheio de informações. Tenham fé em Deus, vai dizer Jesus aqui no versículo 22. E eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês poderão dizer a esse monte se tiverem fé, levante-se e jogue-se no mar e ele obedecerá. Se vocês de fato tiverem fé, se vocês não duvidarem, o importante, meu irmão, de entender nisso aqui, é quando Jesus dá esse detalhe, a qualidade da fé, esse crer sem duvidar, esse crer sem colocar parêntese, esse crer sem querer ver, esse crer que já é a realização antecipada daquilo que nós esperamos. Meu irmão e minha irmã, crer dessa forma é um dom realmente sobre humano. Por isso nós precisamos pedir a Deus que sempre aumente a nossa fé. Por isso você não precisa ter vergonha nenhuma de pedir Senhor eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque a nossa fé muitas vezes é pequena e é fraca para entendermos os verdadeiros desígnios de Deus para nossa vida e as nossas necessidades. Jesus está dizendo que a fé realiza milagres, que a fé verdadeira ela realiza prodígios em nossas vidas. Ela realiza grandiosidades em nossa realidade. É a fé que faz a nossa vida ser diferente e nos permite realmente realizar aquilo que é impossível para o ser humano, para nós humanos nesse mundo. creiam e quando vocês orarem vai dizer Jesus lá no versículo 25 finalizando o evangelho perdoem os que os ofenderam. Olha só, tenha uma fé total, completa daquilo que vocês precisam e querem que eu vou conceder. nós precisamos pedir a Deus esse dom para nossa vida, essa fé gigantesca que o Senhor coloca para nós como opção e possibilidade que podemos ter para conseguirmos os intentos nossos. Orem, mas na oração de vocês estejam totalmente despojados de vocês mesmos e inclusive das suas mágoas, das coisas ruins que possam estar tomando conta aí do seu interior. Se vocês orarem, perdoem os que os ofenderam para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe vocês e vocês alcancem aquilo que pedem em oração. Por isso nós precisamos cheios de fé pedir ao Senhor que nós possamos viver sempre uma vida de perdão, de reconciliação, que nós tenhamos a capacidade de rejeitar tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que nos desvirtua da verdadeira religião, do verdadeiro amor, para que assim nós possamos entrar no templo do Senhor e adorá-lo em espírito e verdade. A palavra de Deus nos orienta para a vida, ela nos ajuda a arrancar de nós tudo aquilo que nos atrapalha. por isso nós precisamos entendê-la, trazê-la para a nossa vida, ter uma fé firme, produzir os frutos para que não sejamos amaldiçoados, estejamos prontos para produzir bons frutos em nossas vidas e viver uma vida harmoniosa com Deus, nossa oração, como ela deve ser, e com os nossos irmãos. desse modo seremos pessoas respeitosas, verdadeiros adoradores, desse modo nós teremos uma fé inabalável, desse modo nós seremos felizes porque com um coração vazio de qualquer tipo de empecilho para que a graça de Deus se opere em nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que nós façamos aquilo que é o certo, sempre. Vivamos uma vida agradável, produzamos frutos porque a sua palavra nos faz prontos para produzir e pensamos a Deus que aumente a nossa fé e que tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha de uma harmonia com Ele e com os nossos irmãos. Que assim seja. Amém. E é com muita fé que nós rezamos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou e mandou rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos com fé pedir a bênção para nossa água. Presente ao Senhor e se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos juntos? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sois, Senhor Deus do universo, Criador dos céus e da terra. Sois a fonte e origem de toda a vida. Com humildade vos pedimos que abençoeis esta água que agora vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimiga. Concedei, Pai Eterno, Deus de misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro evitando todo o perigo, seja do corpo ou da alma. Que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos porque sois o Deus da vida. Em Jesus viveis e reinais pelos séculos eternos. Vamos beber a nossa água abençoada nesse instante. Faça sua prece espontaneamente. continuamos em prece alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém peçamos a benção final o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus Mãe Nossa desça sobre você sua família e todos os seus a alegria a paz a saúde e a benção de Deus misericordioso Pai Filho e Espírito Santo amém que Deus abençoe sempre a nossa casa o nosso lar a nossa vida que pela força da nossa fé alcancemos tudo aquilo que necessitamos Obrigado por estar comigo até aqui inscreva-se aí em nosso canal se você ainda não é inscrito tá bom inscrita compartilhe esse vídeo com outras pessoas não deixe de curtir aí curta por favor e deixe também seus comentários lembrando que daqui a pouco começamos nosso Terço Mariano às 20 horas Obrigado pela sua companhia fique em paz e até amanhã com as bênçãos do céu sobre todos nós fique com Deus